Oi pessoal, tudo bem? Vou passar um recado bem rápido aqui, o objetivo desse vídeo é me colocar à disposição, à sua disposição, à disposição da sua empresa para ajudar de alguma forma, tá? Seja através de uma dúvida ou através de uma consultoria gratuita, os meus contatos estão aqui embaixo, site, whatsapp, o que você preferir. E também colocar à disposição a nossa solução, tá? De gestão de frota, de redução de custo e de aumento de produtividade. Para aquelas empresas que estão precisando, mais do que nunca, aumentar a produtividade por questões de delivery, ambulância, serviços de manutenção de elevador, essas empresas que não pararam e que, pelo contrário, precisam aumentar muito a sua produtividade, nossa solução ajuda demais. E também tem aquele grupo de empresas que precisa reduzir ao máximo os custos, porque reduziu a sua produtividade por conta da crise. Então, a nossa solução também ajuda você a otimizar muito, controlar muito os custos, ter todo o controle na palma da sua mão, tá? E a gente fez algumas condições diferenciadas para vocês, nesse momento. É só acessar aqui o nosso site, conhecer mais o produto, que você vai ser atendido por um consultor e nós vamos oferecer uma condição para você aproveitar o momento, tá? Quando me coloco à disposição mais uma vez, um grande abraço, sucesso a todos!